Música Semana Nacional do Trânsito, de 18 a 25 de setembro. Eu sou mais um por um trânsito mais seguro. Escreva uma frase ou produza um vídeo sobre a importância da segurança no trânsito e envie para a Rede TC de Comunicações pelo WhatsApp 998462339 e concorra a brindes e surpresas. A sua participação será divulgada na Tribuna do Cricaré e na TVTC. Dia 23, palestra na Escola Estadual Marita Mota Santos, em São Mateus. Dia 24, BlitzTC, em frente à Igreja Velha, de 9 às 12 horas. Realização Rede TC de Comunicações. Apoio Detran, Governo do Estado do Espírito Santo, Polícia Militar, Curumá, Faculdade Multivix, Vixpress e Nova Car. Centro de Formação de Condutores Farol, em Balarte. E Lions Club São Mateus. Veja agora no Jornal da TVTC. Tentativa de homicídio no bairro Vitória. Jovem é baleado nas costas e no braço. Represada pela Cunha Salina, tem água doce no rio Cricaré. Quiri Quiri. Cunha Salina ocorre desde os tempos mais remotos, diariamente, no rio que vai e que vem. E veja também. Semana Nacional do Trânsito. Apoiadores da iniciativa da Rede TC destacam virtudes de comportamento humano para a segurança do trânsito. E os preparativos do Sesc para o passeio ciclístico deste domingo. Sexta-feira, dia 23 de setembro. Jornal da TVTC está no ar. Olá, boa tarde. Um jovem de 25 anos foi baleado com dois tiros no bairro Vitória. A polícia militar registrou o crime no final da tarde de ontem e colheu os dados com a vítima no hospital Roberto Silvares, onde o rapaz recebia atendimento. A vítima estava saindo da sala de raio-x. O relatório policial aponta que, ao ser perguntado sobre o fato, o jovem disse que havia sido atingido nas costas e no braço próximo à articulação do cotovelo. A vítima não soube informar os autores dos disparos, mas disse que eram dois homens que fugiram depois do crime numa motocicleta preta. Apoiadores da Semana Nacional do Trânsito em São Mateus enaltecem a iniciativa da rede TC de comunicações e destacam educação e virtudes de comportamento humano para um trânsito mais seguro. O coordenador de marketing da Multivix, Marcelo Serafini, avalia que a educação no trânsito é um processo que deve começar na educação infantil. Educação no trânsito é uma coisa permanente. Ela deve vir desde a infância até a pessoa chegar na faculdade ou no momento adulto. É uma coisa constante e que a gente tem que desenvolver isso, gerando justamente a cordialidade, a gentileza e tudo que precisa ser feito no trânsito. E que hoje em dia acaba não acontecendo tão bem e que acaba ocorrendo justamente essas imprudências que a gente tanto vê. No entendimento dele, o respeito, a cooperação, a solidariedade e a responsabilidade são os eixos determinantes da transformação do comportamento do ser humano no trânsito. Marcelo explica que a Multivix realiza ações que promovem a conscientização dos estudantes sobre o papel no trânsito. A faculdade acaba apoiando bastante esse tipo de incentivo junto com algumas parceiras e a gente acaba promovendo também na semana nacional do trânsito alguns tipos de incentivo, tanto nas redes sociais como aqui com algumas campanhas que a gente desenvolve justamente na conscientização de um trânsito melhor. A gente tem um programa que é o Carona Solidária, que é uma coisa que a faculdade já desenvolve durante o ano todo que incentiva justamente os alunos a diminuírem o trânsito com o volume de carros e aí tendo essa Carona Solidária, sempre que puder, está trazendo algum amigo que aí acaba evitando um acúmulo maior de carros no trânsito. O gerente-geral da Curumá, Bruno Bobbio, entende que a educação e o respeito no trânsito podem prevenir acidentes e até mortes. Ele acredita que com o aumento do fluxo de veículos e estradas, muitas vezes em mau estado de conservação, as chances de acidentes crescem, principalmente se unidas à falta de educação no trânsito. Hoje, com o aumento de fluxo de veículos, tanto veículos novos quanto seminovos, e muitas das vezes as estradas não suportam, as sinalizações e estradas não suportam esse fluxo, esse aumento de fluxo. Então, o respeito e educação no trânsito hoje é vital, evitando alguns acidentes, evitando até óbitos. Enfim, se nós não respeitarmos o trânsito, se não tivermos uma boa convivência no trânsito, respeitando as legislações, respeitando o seu próximo também, enfim, ficaria muito complicado essa nossa caminhada aí, sem um problema no trânsito, no nosso dia a dia. Bruno reforça que a Curumá apoia iniciativas de educação no trânsito. Totalmente, até pelo nosso mercado hoje automobilístico, a venda de veículos, a gente apoia, tanto na prevenção, quanto em campanhas, enfim, nós estamos à interdisposição em apoiar a educação no trânsito e a conscientização hoje de todos, tanto do pedestre, quanto do ciclista, quanto do condutor, do automóvel, enfim. Apoia na conscientização de todos para um trânsito mais seguro. Na visão do gestor da Vixpress, Júnior Lírio, a educação no trânsito precisa de grandes avanços, atestando ser preciso uma mudança de cultura na mentalidade. Ele destaca que muitos motoristas não respeitam as leis e, nesse aspecto, acredita que a Semana Nacional de Trânsito serve para despertar essas pessoas. Essa conscientização do trânsito, vamos especificar, assim, vamos colocar aqui em São Mateus, por exemplo, a pessoa começa a criar uma cultura diferente, porque, na verdade, tem as dificuldades, as pessoas não respeitam a sinalização e esse evento é importante porque vai conscientizar, vai criar uma cultura das pessoas que têm um respeito, principalmente para os pedestres. A gente tem essa dificuldade, às vezes a pessoa vai atravessar ali a faixa do pedestre, os carros não param, então, né, traz esse transtorno. Então, esse evento é importantíssimo para a nossa cidade, que desperta, né, a pessoa tenha mais consciência e respeito pelo pedestre, no modo geral, né. Júnior aponta que o trânsito em São Mateus precisa de melhorias. São Mateus está um pouco arcaico na questão do trânsito, né, as ruas são muito estreitas, as pessoas já não respeitam, então, assim, falta um pouco mais de sinalização. Existem ruas que não têm cabimento de ter duas mãos. Às vezes o carro não consegue ultrapassar, né, passar aquela rua de tão estreito, então, às vezes, falta um pouco de planejamento para o trânsito em São Mateus. Na programação da Semana Nacional do Trânsito em São Mateus, será realizada hoje às duas da tarde palestra educativa na Escola Estadual Marita Mota Santos, o Polivalente. Amanhã, tem Blitz TC em frente à Igreja Velha, de nove da manhã ao meio-dia. Eu sou mais um por um trânsito mais seguro. E aí, galera, estamos aqui na Semana Nacional do Trânsito, deixando a nossa mensagem aqui de conscientização no trânsito. A frase nossa é e o trânsito é de todos e para todos, então, se liga! E agora, outro destaque do plantão policial. Um homem deu entrada, na noite de ontem, na unidade de saúde de Braço do Rio, em Conceição da Barra, vítima de disparos de arma de fogo. O relatório policial aponta que ele foi deixado para atendimento por uma pessoa que estava num automóvel Classic Branco e, possivelmente, os disparos foram de um revólver calibre .32. A vítima foi atingida na mão esquerda, no pescoço, na boca e no peito. A polícia está investigando o caso. E veja depois do intervalo, represada pela Cunha Salina, tem água doce no Rio Cricaré. Os detalhes você vê já já aqui no Jornal da PriVDC. Semana Nacional do Trânsito, de 18 a 25 de setembro. Eu sou mais um por um trânsito mais seguro. Escreva uma frase ou produza um vídeo sobre a importância da segurança no trânsito e envie para a rede TC de comunicações pelo WhatsApp 998462339 e concorra a brindes e surpresas. A sua participação será divulgada na Tribuna do Cricaré e na TVTC. Dia 23, palestra na Escola Estadual Marita Mota Santos, em São Mateus. Dia 24, BlitzTC, em frente à Igreja Velha, de 9 às 12 horas. Realização Rede TC de Comunicações. Apoio, Detran, Governo do Estado do Espírito Santo, Polícia Militar, Curumá, Faculdade Multivix, Vixpress, Inovacar, Centro de Formação de Condutores Farol, em Balarte. e Lions Clube São Mateus. Alô, rapaziada, eu sou o Cícero, do Dr. Silvano e Companhia, e vou estar junto com o Silvinho Braublau e a Belar Lava do Miquinhos Amestrados, aí com o RPM também, do Sama Rock Festival, dia 29 de outubro, e conto com a sua presença lá. Valeu! E aí, você, já pensou como vai escolher a sua faculdade? Aí vai uma boa dica. Não confie na sorte. Confie na Multivix. 3 entre as 4 melhores instituições de ensino superior do Estado são da Multivix. Acesse melhoresfaculdades.com. Veja as notas e comprove os resultados, segundo o Ministério da Educação. Agora você já sabe. Quando o assunto é o seu futuro, não arrisque. Vem para a Multivix. Multivix. Multiplicando conhecimento. As sobrancelhas são a moldura dos olhos. Zyla Bernini, micropigmentação e design de sobrancelhas, traz para você o embelezamento da face, dando um toque especial, mantendo sempre um aspecto jovial, obtido com esse simples procedimento. O design pode ser feito por pinça ou por micropigmentação. Dê um toque de harmonia aos seus olhos e face, melhorando o traçado das suas sobrancelhas. Zyla Bernini, micropigmentação e design de sobrancelhas. As suas refeições ficam muito mais saborosas com o presunto cofrio. Muito mais qualidade, muito mais sabor para o momento mais delicioso do seu dia. Tudo com presunto cofrio fica muito mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Não é verdade que o rio Cricaré secou. Também é falso testemunho dizer que a água do rio está salgada. Com a estiagem prolongada, severa, no vale do Cricaré, como também em outros vales de Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia, estando apenas mais próximos daqui de São Mateus, os mananciais estão, isso sim, reduzidos a filetes de água que escorrem espraiados nos leitos assoriados. Mas na faixa litorânea do rio Cricaré, no baixo vale, a cunha salina empurrada pela maré atlântica funciona, felizmente, como uma barragem natural. Retém em rio acima as águas minguadas, mas doces, potáveis, que descem das serras do noroeste do Espírito Santo, no médio vale, e do leste de Minas Gerais, no alto vale. Apesar de atingir a estação de captação de água bruta do Saai, localizada à margem direita do rio Cricaré, que banha a zona central da cidade de São Mateus, a cunha salina ganha outra dimensão e importância quando olhada com respeito à inteligência de Deus. Ora, ora, então Deus, criador de todas as coisas, errou na criação do rio Cricaré e do oceano Atlântico? Então a inteligência suprema, que também regula os ventos, as nuvens, o sol, a lua, a chuva, a terra, o mar, e também o vale do Cricaré, falhou? Não, claro que não, pois o Senhor dos Céus é a própria providência e solução. Houve até quem dissesse que Deus escreve certo por linhas tortas. Mas ocorre tão somente que os leitores das linhas divinas é que não trazem o conhecimento total para fazerem a leitura dos elementos naturais na humildade silenciosa que estronda os ouvidos de quem quer ouvir, brilha nos olhos de quem quer ver, arrepia a pele de quem quer sentir a força do ecossistema, que se expande em aromas de pura doação e enche a boca d'água. Comecemos do começo. Quem se estabeleceu primeiro? A cunha salina ou a estação de captação do Sahai? Há milênios todos os dias, com intensidade que variam de acordo com as forças de vazão dos rios e das marés, as águas do Oceano Atlântico avançam sobre a planície costeira do Espírito Santo. E aqui em São Mateus não é diferente. Por isso, os silvícolas chamaram o rio de Quiriquerê, expressão depois a portuguesada para Cricaré. É o rio que vai e que vem, de sol a sol, duas vezes por dia, debruçado de uma planície que parte da Foz ao nível do mar e penetra o continente pelo vale, por aproximadamente 30 quilômetros, onde alcança pouco mais de 3 metros de altitude. Se a cunha salina atinge a estação do Sahai, porque está instalada em local impróprio e muitas vezes a natureza deu alertas à cidade, é também essa mesma ação marinha que impede que as águas que descem das montanhas esvaiam-se no mar. Aproximadamente a 18 quilômetros da cidade de São Mateus, a calha central do rio Quiriquerê está totalmente cheia, rio acima por pelo menos mais 15 quilômetros, com a água doce que vem do braço sul, de Nova Venécia, e do braço norte, de Boa Esperança. Os filetes de água doce que ainda escorrem das serras, nesta estiagem extrema, não conseguem romper a cunha salina e vazar até o mar, ficando represados e assim engrossando a cauda do rio Quiriquerê. Em agosto de 2015, alertando a comunidade matense para a crise hídrica que se avizinhava, a tribuna do Quiriquerê publicou reportagem titulada Tubulação no rio Quiriquerê. Solução rápida, fácil e barata para a captação de água potável. E também cunha salina, barragem natural no rio Quiriquerê. Alguns entenderam e compartilharam. Outros fizeram leituras tortas. Eu sou mais um por um trânsito mais seguro. Trânsito legal? Ninguém se dá mal. E agora um destaque nacional. O governo federal editou uma medida provisória que altera as regras do ensino médio. Com os baixos índices de avaliação do ensino brasileiro, o Palácio do Planalto viu urgência e relevância para propor essa reforma. A MP entre em vigor hoje, mas terá que ser aprovada pelo Congresso, que também tem uma proposta sobre o mesmo tema pronta para ser votada pelo plenário da Câmara Federal. Atualmente, o ensino médio tem 8 milhões de alunos. De acordo com o Ministério da Educação, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que mede a qualidade do ensino no país, está estagnado desde 2011. Isso significa que há cinco anos, a meta estabelecida para o ensino médio não foi cumprida. Com a intenção de melhorar esse índice e combater a evasão escolar, o governo anunciou hoje, em cerimônia no Palácio do Planalto, um novo projeto para o ensino médio brasileiro. A medida provisória prevê as alterações que aumentam a carga horária de ensino e dão opções de escolha de disciplinas aos estudantes. Crianças e jovens não podem aguardar. E daí a ideia da medida provisória. Queremos, aliás, dar um salto de qualidade na educação brasileira. O ensino médio brasileiro é dividido em três anos de ensino, com 2.400 horas, aulas e 13 disciplinas obrigatórias. Com as novas regras, metade do total da carga horária de ensino médio deverá se concentrar na Base Nacional Curricular Comum, que ainda será definida nos próximos dois anos. Serão as disciplinas comuns a todos os estudantes do país. O restante do tempo, a outra metade, deverá ser flexibilizada a partir dos interesses do próprio aluno e das especificidades de cada rede de ensino no Brasil. Daí, os estudantes poderão seguir com ênfase em cinco áreas. Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. A legislação agora, ela, na verdade, abre para infinitas possibilidades. Você não vai mais ter um modelo único de ensino médio. Então, uma trajetória possível é essa, que o Estado defina para uma determinada escola que, ao longo de uma carga horária equivalente a um ano e meio, ou seja, 1.200 horas, o aluno vai ter o atendimento da Base Nacional Curricular Comum e, ainda no segundo ano, ele já escolha o caminho que ele vai seguir em termos da ênfase que ele pode fazer. A escola não é obrigada a ofertar as cinco ênfases. Então, você pode ter o Estado definir que uma determinada escola, ela vai estar concentrada numa ênfase X, uma ou até duas ênfases. Eu posso ter escolas com cinco ênfases, eu posso ter escola mais focada na educação profissional como ênfase e assim por diante. Isso o sistema de ensino vai regular na sequência. O princípio é flexibilidade e autonomia federativa. A gente quer consagrar um modelo educacional brasileiro até num país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 200 milhões de habitantes, que cada Estado, cada sistema estadual de educação possa gerenciar justamente a sua própria rede a partir de uma base única nacional, mas que tenham percursos a partir da realidade local. Outro ponto importante da medida provisória é o aporte de recursos federais para a escola em tempo integral. Um bilhão e meio de reais serão alocados para o orçamento de 2017 e 2018 para apoiar os Estados na ampliação da carga horária de 800 horas anuais para 1.400. A Câmara já está analisando um outro projeto que altera as regras do ensino médio. O texto, inclusive, foi aprovado por comissão especial e está pronto para ser analisado pelo plenário da Câmara. Deputados ligados à área de educação dizem que esta proposta é semelhante à medida provisória enviada pelo governo Michel Temer. Eles esperam que as discussões feitas na Câmara ao longo dos últimos anos possam ser aproveitadas na votação desta medida provisória. Existe esse projeto, foi discutido durante muitos anos na Câmara, só que nós não estamos conseguindo aprovar esse projeto. E por quê? A pauta está trancada, é a questão de medidas provisórias. Agora é óbvio, chegando à medida provisória haverá o espaço para que a sociedade possa se manifestar, haverá audiências públicas para que a gente possa, então, fazer com que essa mudança, essa reforma do ensino médio que é prioritária para a educação no país ela saia adequada à realidade do Brasil. O relator da proposta de reforma do ensino médio na Câmara Federal, deputado Wilson Filho, do PTB da Paraíba, também concorda com a tramitação do tema por meio de medida provisória e já identificou convergências nos dois textos, o que pode facilitar a aprovação pelo plenário da Câmara. O deputado ressaltou também que ambos os textos surgiram de longos debates com professores, estudantes, pais de alunos e secretários estaduais de educação. E você vai ver a seguir os preparativos do SESC para o passeio ciclístico deste domingo. Este mês, o CEP São Mateus comemora o 35º aniversário e quem ganha presente é você! Indique um amigo para ser o associado e ganhe um mês de isenção de mensalidade e aproveite as promoções semanais que vão dar muitos descontos em nossas atividades, sempre estimulando a integração comunitária. Pratique esporte no CEP, um dos melhores centros esportivos do Estado. Alugamos espaço para o seu evento. CEP São Mateus, 35 anos, sua melhor opção em nazer. Seja um associado, você também! A Efeito de Luz atende seus clientes oferecendo o que há de melhor em marcas, produtos e inovações. Luminárias em cristal de alto padrão que darão brilho e sofisticação ao seu ambiente. Trabalhamos também com pedidos proporcionando aos clientes soluções em decoração, iluminação e instalação. Sempre inovando e acompanhando as novas tecnologias. Produtos com garantia de um ano. Dividimos em até seis vezes no cartão. Efeito de Luz A sua referência em lustres e lâmpadas de LED. Está organizando aquele churrascão? Linguiça de pernil para churrasco cofrio. Um toque todo especial de sabor no seu churrasco. Que beleza! Que textura! Que delícia! Cofrio, sabor a toda prova! Semana Nacional do Trânsito de 18 a 25 de setembro. Eu sou mais um por um trânsito mais seguro. Escreva uma frase ou produza um vídeo sobre a importância da segurança no trânsito e envie para a rede TC de comunicações pelo WhatsApp 998462339 e concorra a brindes e surpresas. A sua participação será divulgada na tribuna do Cricaré e na TV TC. Dia 23, palestra na Escola Estadual Marita Mota Santos em São Mateus. Dia 24, Blitz TC em frente à Igreja Velha de 9 às 12 horas. Realização Rede TC de Comunicações. Apoio Detran Governo do Estado do Espírito Santo Polícia Militar Curumar Faculdade Multivix Vixpress e Nova Car Centro de Formação de Condutores Farol em Balarte e Lions Club São Mateus. Você também pode participar da programação da TV TC de sugestões de reportagem ou mande vídeos ou fotos sobre algum acontecimento na sua rua, no seu bairro ou na sua comunidade. Envie para a gente pelo nosso portal tvtc.com.br barra tcnalta ou pelo WhatsApp da TV TC 999881625 É a TV TC interagindo com você. Veja agora a previsão do tempo para hoje em São Mateus e região. Sexta-feira de sol com algumas nuvens. Noite com pouca nebulosidade. Temperatura mínima de 17 e máxima de 27 graus. Em Pedro Canário não deve chover. Mínima de 16 e máxima de 26 graus. PM registra furtos de veículos em São Mateus e Jaguaré e encontra chassis de motos em Conceição da Barra. Em São Mateus uma mulher estacionou um Fiat Uno Preto ontem à noite no bairro Universitário e ao retornar não encontrou mais o veículo. A PM registrou também o furto de uma motocicleta Honda Bis no bairro Novo Tempo em Jaguaré. O veículo foi encontrado posteriormente na Avenida 9 de Agosto no centro da cidade. Já na comunidade Roda d'água Zona Rural de Conceição da Barra policiais militares encontraram quatro chassis de motos. Nenhum suspeito foi encontrado. O diretor-geral Márcio Castro recebeu com alegria a repercussão do vídeo da rede TC de comunicação em homenagem aos 472 anos de colonização de São Mateus. Tc Nautas compartilharam com amigos e relataram encantamento e também a emoção ao verem as lindas mensagens da cidade mostradas na produção especial. O vídeo em homenagem ao aniversário de 472 anos do município traz a música Luar de São Mateus composta por Joel Guilherme interpretada pelo saudoso Jorge Afonso. Na página da TVTC o vídeo teve grande repercussão. Até as 5 horas da tarde de hoje foram mais de 74 mil pessoas alcançadas 22 mil visualizações 226 curtidas e mais de mil compartilhamentos. Houve também mais de 40 comentários dentre eles o da Lenir Souza Fernandes que opinou da seguinte forma Lindíssima letra e interpretação Joel amou São Mateus de verdade e foi muito feliz nesta canção. Benedita Ângela de Souza disse Parabéns São Mateus tenho orgulho da minha cidade lugares lindos e cheios de pessoas acolhedoras. Já Abelina Caires comentou 25 anos de amor por este cantinho que os nossos governantes olhem por ele com carinho. O diretor-geral da rede TC de comunicações Márcio Castro ficou feliz com a repercussão do vídeo editado pelo diretor de produção da TVTC Eduardo Ferreira Segundo ele a homenagem teve grande alcance nas redes sociais além das exibições pelo canal 26 da RCA e pelo site da TVTC Márcio frisa que o vídeo foi assistido inclusive por tecenautas de outros países Foi um sucesso tremendo e que alcançou inclusive outros países a gente pôde perceber manifestações vindas da Alemanha dos Estados Unidos de Portugal de outros países demonstrando o quanto que o nosso povo mesmo de longe aqueles que têm as suas raízes no Vale do Cricaré manifestando o seu carinho a sua saudade a sua vibração com aquilo que deixou aqui né então foi um momento muito importante e que mostra também o vigor da própria rede TC através do jornal e da TV levando as realizações de nosso povo levando as realizações das empresas de São Mateus além de todas as fronteiras possíveis no nosso cerco que é o nosso Vale do Cricaré Márcio Castro destacou também a edição especial da Tribuna do Cricaré pelos 472 anos de São Mateus que circulou na quarta-feira Magnífica edição liderada pelo nosso diretor Antônio de Castro e pelo editor Gilmar Henriques né que trouxe um belíssimo trabalho sobre o polo de conhecimento de São Mateus hoje em dia fala-se muito em industrialização que é uma vertente da matriz econômica por demais importante desde a época da revolução industrial naturalmente mas os tempos contemporâneos os tempos atuais eles são dos serviços o serviço é o grande agregador de renda de valor para as comunidades é o mais intensivo em geração de oportunidades em geração de empregos e é na área do conhecimento que está o novo Eldorado da economia e São Mateus se destaca com um polo de conhecimento de nível médio de nível técnico e também de nível superior também de grande envergadura o mais representativo do interior do Espírito Santo e a gente tem que lembrar que não somos a maior cidade do interior do Espírito Santo mas é o polo de conhecimento de educação mais representativo do interior O diretor-geral da rede TC avalia o momento atual de São Mateus destacando o processo de desenvolvimento e as características dos matenses nativos ou os que vieram de outros locais para aqui construírem suas vidas Márcio citou também a contribuição da TC em momentos importantes do município A gente pôde observar nesses 32 anos que a Tribuna do Cricaré vem trazendo a nossa história ajudando a construir a história de São Mateus o quanto que a nossa população ela é pujante ela é determinada ela é empreendedora ela tem uma capacidade de superação fantástica a gente lembra que nesses nesses anos todos o Brasil viveu tremendas crises políticas econômicas sociais e são até sempre com um índice de crescimento maior do que a média nacional e isso para nós é resultado deste vigor da nossa população do empreendedorismo dessa determinação de superar as adversidades O SESC realiza pela quarta vez o passeio ciclístico será neste domingo a partir das 8 da manhã ainda dá tempo de fazer as inscrições Paloma Tomás Neste domingo será realizado o passeio ciclístico do SESC a partir das 8 horas os professores de educação física Guilherme e Poliana vão falar pra gente sobre a programação Poliana ainda dá tempo de fazer a inscrição? Sim, ainda dá tempo hoje dia 23 se encerra as inscrições aqui na instituição no setor de matrícula porém amanhã no parque aquático nós vamos estar realizando também e no domingo antes do evento nós vamos estar realizando as inscrições E qual que é a expectativa de vocês? Bom, que venham muitas pessoas que a gente consiga atender a população matense porque o objetivo é esse mesmo voltar o evento para a população E Guilherme qual vai ser a estrutura que vai ser montada lá no dia do passeio? Bom, a estrutura que nós montamos é aqui em frente da instituição onde as pessoas vão retirar o seu kit que é a blusa e o boné e o kit alimento A partir do passeio eles terão nos pontos turísticos um momento de parada para conhecer mais um pouco sobre a cultura da nossa região e também a questão da hidratação da água para dar a continuidade do passeio Aproveita então e faça o convite para a população matense participar A toda a comunidade matense vem participar do nosso passeio ciclístico que é um momento bem animado que traz a família toda para estar participando da nossa alegria e da comunidade matense O passeio tem previsão de terminar a que horas? De 8 a meio dia Ok, muito obrigada André é com você Obrigado Paloma reforçando então para fazer a inscrição é necessário levar um quilo de alimento não perecível material arrecadado será doado ao lar dos velhinhos Os primeiros mil inscritos ganham camisa e boné do passeio ciclístico E a matense Vitória Bastos conquistou medalha de ouro na natação no revezamento 4x50 livre no primeiro dia de competição dos Jogos Escolares da Juventude promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil em João Pessoa na Paraíba Vitória é nadadora do Guriri Beach e estudante da Escola Alternativa Lago dos Cisnes Jornal da TVTC está terminando você pode rever o conteúdo desta edição acessando nosso portal tvtc.com.br barra vídeos logo mais às 7 da noite outras notícias de São Mateus e região aqui no Jornal da TVTC Boa tarde para você Semana Nacional do Trânsito de 18 a 25 de setembro Eu sou mais um por um trânsito mais seguro Escreva uma frase ou produza um vídeo sobre a importância da segurança no trânsito e envie para a rede TC de comunicações pelo WhatsApp 998462339 e concorra a brindes e surpresas A sua participação será divulgada na tribuna do Cricaré e na TVTC Dia 23 Palestra na Escola Estadual Marita Mota Santos em São Mateus Dia 24 BlitzTC em frente à Igreja Velha de 9 às 12 horas Realização Rede TC de comunicações Apoio DETRAN Governo do Estado do Espírito Santo Polícia Militar Curumar Faculdade Multivix Vixpress e Nova Car Centro de Formação de Condutores Farol em Balarte e Lions Club São Mateus